Então você acha normal chorar nos filmes de Natal? Que quando passam na TV e você não queria ver Daí você botou o Godard só pra me incomodar Você não gosta dos filmes que eu mostrei pra você E eu não gosto dos filmes que você vê Aquele que você gostou Comprei a trilha pra você Aquele que você dormiu Comprei o filme pra você E se você não quiser ver Eu posso dormir com você Você não gosta dos filmes que eu mostrei pra você E eu não gosto dos filmes que você vê Mas você não entendeu E não compreendeu E você não gostou Disse que detestou Mas você não entendeu Mas você não entendeu Mas você não entendeu E não compreendeu E você não gostou Disse que detestou Disse que detestou Então você acha normal chorar nos filmes de Natal? Então você acha normal chorar nos filmes de Natal? Que quando passou na TV e você não queria ver Daí você botou o coda Só pra me incomodar Você não gosta dos filmes que eu mostrei pra você E eu não gosto dos filmes que você vê Mas você não entendeu Mas você não entendeu Nem compreendeu Que você não entendeu E você não gostou Disse que detestou aborto Mas você não entendeu Não compreendeu E você não gostou Disse que detestou 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 Disse que detestou